Olha só pessoal, o portal da cidade vai ser aí ó, mais ou menos entre esse posto de gasolina e esse restaurante aí ó, ali onde tá passando aquele carro, mais ou menos, vai ser ali ó, o portal da cidade, mudou, não vai ser mais naquele canto que tá hoje né, vai ser ali, vou mostrar pra vocês aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui agora a pista, aonde foi feito novo né, olha só, toda essa região aqui é nova, isso não existia, pra lá vai sentir da Aguas Bela né e do outro lado ali ó, vai sentir do Paulo Afonso e ali Ouro Branco, aqui é onde era o posto rodoviário, não sei se ainda é, ainda hoje que não sei, vou mostrar um pouquinho aqui da estrada que eles fizeram aqui, bora lá e aí e aí Estou indo aqui pelo cantinho, porque aqui não tem acostamento, mas por ser uma estrada nova, não passa muito carro ainda, embora hoje é dia de feira né, olha pessoal que bonito, estação solar, estação grande, muito legal, vamos para a pista de novo aqui. Hoje pessoal, estou filmando aqui bem devagarinho, porque estou de bike né, mas eu estou indo pessoal, fazendo uma viagem para São Paulo agora, dia 24, agora no meio de junho, estou gravando esse vídeo dia 19, então pessoal, estou indo para São Paulo, falei para vocês que eu ia buscar um negócio lá, então vocês já fiquem atentos aí, mas eu já vou adiantar para vocês que é um carrinho né, é um carrinho que eu comprei lá, estou indo lá buscar, para poder eu fazer meus vídeos aqui né, para mim trabalhar na minha cidade também né, fazer algumas coisinhas né, e ver se eu consigo de vez em quando fazer alguns vídeos fora da nossa cidade né, tentar ir para outros cantos, mostrar um pouco mais o canal né, agora essa pista aqui ó, ficou bem legal, era tudo de barro aqui, eu tenho um vídeo gravado aqui quando era barro, quando era estrada de chão né, como aqui é tudo novo então, eu na realidade nem achava que já estava tudo isso aqui feito né, mas eu já estou vendo que eles já concluíram aqui essa parte, está ficando muito top, olha tem gente trabalhando ali ó, deixei brecando devagarinho aqui porque, porque ali está uma descida até boa viu, vou parar de gravar um pouco aqui ó, separei um pouquinho ali pessoal, aqui um pessoal ali, não quis ficar filmando muito perto dele, não sei se eles iam gostar, e também aqui é uma descida meia, meia pesada né, aí eu fiquei com medo da bicicleta não ter freio, não ter freio suficiente né, por isso que eu dei uma paradinha, ó tá vendo, eu não vou me aprofundar muito não pessoal, porque hoje eu estou de bike né, mas depois eu vou mostrar para vocês direitinho, aqui é aquela barragem, isso aqui é uma barragem, que eu vinha sempre fazer filme, filme aqui, nessa barragem né, depois eu vou estar vindo aqui com o drone, para estar filmando aqui, aí está muito legal, está vendo ó, barragem ali mais ou menos, só para vocês terem uma noção, vou desligar um pouco a câmera também aqui, porque agora é uma descida grande, eu não vou me arriscar a descer montado, e ali vem carro também pesado né, vou parar um pouquinho, bom pessoal, estou aqui na estrada já aqui ó, já encontrei minha bike ali, aqui é o paredão daquela barragem, que eu já filmei várias vezes aqui ó, está vendo, e aqui ó, a estrada aqui ó, vou mostrar para vocês aí ó, olha ó, está vendo a pista, passa direto ali, e sobe e vai direto para lá, e aí 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 Olha aí pessoal, como é que está a barragem aí, olha, aqui pessoal, a terra está molhada, tem chovido, tipo chuva de inverno, embora o inverno vai começar daqui a três dias, mas a terra está molhada, mas não foi chuva suficiente para encher barragem, todo mundo sabe que chuva de inverno não junta água assim, mas é uma chuva que molha bem a terra, a terra está molhada, está bem, mas as barragens não estão cheias, mas como essa barragem aqui é uma barragem bastante grande, eu acredito que tem bastante água aí, e depois dessa barragem lá no fundo, se vocês olharem nos meus vídeos de drone, tem lá também, tem outra barragem mais ou menos igual a essa, é um pouco menor que essa, essa aqui é maior, mas as duas são juntas, então assim, tem bastante água vento, deixa eu mostrar para vocês daqui de cima, aquele paredão, toda a barragem aqui ó, olha só pessoal, está ventando bastante, não sei se vai sair nesse vídeo, esse bastante vento, olha só, ali perto da serra ali ó, está tendo uma chuvinha, está tendo uma chuvinha, tem uma garovinha por lá, agora pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no pessoal trabalhando muito top, precisava muito, eu falava nos vídeos que eu gravei aqui, eu falava que essa aqui era uma estrada importante, que dava acesso à cidade né, para vocês verem ó, que essa Esse estado é um estado muito importante mesmo, que graças a Deus aí, a prefeita aí, acredito junto com o governador do estado, eu acredito que eles aí em parceria devem ter feito esse serviço aqui. Eu fui muito bem merecido para essa região, porque essa barragem aqui ficou top. E com essa pista aqui agora, com essa rodovia aqui, ficou muito bom, ficou muito da hora. Vamos ver um ali, mostrar o pessoal trabalhando, tá mais de perto ainda, vamos ver aí, vamos lá. Assim, eu mesmo só achei que aqueles 3 bueiros ali, deveria ser uns 5 bueiros mais ou menos, não sei se, acho que eles não vão fazer mais não, acho que é só isso aí mesmo, mas se fosse uns 5 bueiros, acho que era bem melhor, né? Mas tudo bem, tá bom. Vamos torcer que dê tudo certo, não sei se é atrás daquelas coisas ali, se tem mais alguma coisa, não sei dizer. Mas o importante é que água tá ficando muito top. Olha aí pessoal, tá vendo? Muito top mesmo. E é isso aí pessoal, vocês que estão, que vão tá vendo esse vídeo meu aqui, né? É dia 21, hoje é dia 19. Dia 21 é festa da cidade, né? Festa da cidade de Ouro Branco, 62 anos. E assim pessoal, vocês que vão assistir esse vídeo antes de chegar a essa data, se vocês quiserem assistir lá no meu canal, vou tá filmando toda a festa em relação ao desfile cívico, né? Vou tá filmando tudinho lá, certo? E botando no canal. Provavelmente no mesmo dia não deva sair. Se sair, vai sair à noite, no final da tarde. Alguma coisa, né? Mas de certeza já a partir do sábado, né? No dia 22, tudo isso já vai tá no canal, que eu vou tá postando no canal aqui mesmo no YouTube, tá? Que é onde eu tenho um canal e é o que eu gosto mais de usar. Eu tenho Instagram e tudo mais, mas eu ainda não, ainda não tô usando ele assim, certo? É isso aí pessoal. Deixa eu desligar aqui a câmera, a câmera aqui um pouco. Se der, eu filmo mais alguma coisa pra vocês lá na frente. Olha aí pessoal, essa estação solar, aquela que eu passei filmando agora há pouco atrás, aí no vídeo. Olha, aqui é grande, viu? E eu não sabia, tá? Tem uma outra ali, deixa eu dar um zoom lá pra vocês verem. Tá. Ó. Tem uma outra ali. Tá. Até correspondence. Isso aí. Legenda por Sônia Ruberti